Fala Frank Deluso, bom dia! Doutor, só tô aqui pra te agradecer por tudo que você me passou, por todos os ensinamentos que você me fez adquirir. Gerei vários leads com o seu curso, né? Hoje eu consegui gerar em torno aí de 11 leads com 50 reais, um custo mínimo de 5 reais. Além de tudo isso, consegui converter em duas vendas esse mês. Então, assim, indico muito o seu curso. Todo mundo que perguntar pra mim, eu vou recomendar. Hoje eu entendi mesmo como que se faz uma campanha no Facebook, usando o Facebook Audience Insights, usando localização em massa, enfim. Aprendi muito com isso. Tô finalizando o curso agora, tô na parte gatilhos mentais, enfim, tô sugando o máximo possível desse curso. Pra você que quer geração de cadastros rápidos, retorno rápido, eu indico o curso do Frank Deluso, com toda certeza. Tá bom? E vamos pra cima aí, Frank. Vamos utilizar esse método que dá muito certo. Obrigado, viu? Pelo apoio e todo o suporte que você me deu aí e me passou. Valeu, Frank! Que...